Olá pessoal, cortei uma tira bordada de 25cm e juntei as duas partes. Essa tira tem 8cm de altura. Vamos alinhavar toda a volta. Está pronta a saia da boneca, olha que linda. Aperta aí, cortei um cordão de 32cm, dei nozinho nas pontas, acham o meio aqui certinho, vamos colocar aqui. Falei saia, mas não é nem saia, é o vestido da boneca. Ajeita, aperta aqui, agora dá um pontinho para arrematar e depois dá alguns pontinhos no vestido e no cordão, que aí vai ficar bem seguro. Cortei um cordão de 23cm, dei nó na ponta e está pronto o braço. Dobro aqui, venho cá, ajeito para ficar certinho. Cortei 8cm de passafita e vamos colar aqui, olha que fácil. Essa bonequinha é linda demais, fácil demais para ficar certinho. Vocês podem fazer lembrancinha de aniversário, lembrancinha de batizado, pode virar um chaveiro. Nossa, é muito legal, não é? Olha que facinho. Menino, menina, você já é inscrito aqui no canal? Se não é? Se inscreve aí, abaixo do vídeo está escrito inscrever-se, ativa o sininho, quando você ativa o sininho, o YouTube te conta quando eu envio o vídeo. Vamos alinhavar toda a volta aqui, facinho, facinho. Alinhava tudo e dá um pontinho para arrematar. Para fazer a cabeça, cortei um círculo de 8cm, fiz um fuxico e enchi com plumante. Agora a gente põe um pouquinho de cola aqui, aperta até secar. Para fazer o cabelo, cortei 30 fios de 18cm. Vem cá, testa na cabecinha da boneca primeiro, olha se vai dar tudo certinho, bonitinho, para depois a gente colar. Para fazer a franjinha, dei cinco voltas ao redor de um dedo, amarro no meio e corto as pontinhas. Fácil, Fácil. Fácil. Pintei o rostinho com a caneta Micron 005. Vocês acham para comprar na internet, tá bom? Olha que lindo, pessoal! É para ficar apaixonado ou não é? Gêmeas! Fala para mim aí nos comentários se vocês gostaram, vocês vão fazer. Curte, compartilhe, deixe um comentário.